E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui numa corridinha do estilo Rally Dakar É uma corrida que eu vi no canal do meu amigo Mercena, peguei o link lá, posto umas corridas também E eu vi que dava pra jogar de Brawler, que é o carro com o novo carro aí, viu os caras jogando e tal E eu falei assim, mano, eu vou jogar ela de Brawler, velho, que eu queria umas corridas com esse carro Não, não filha da puta Não, filha da puta Você é um off-road, você não pode fazer isso assim, tão, dessa maneira, tão zoada Ah, vou passar por aqui, velho Olha o motor do Monster Truck, velho Segura, 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 segura Eita cusão Cara, as lombadas jogam o carro muito pra cima, cara Ó, ele passa na água ali, não ia falar explode, toda vez eu faço isso E não pifa o motor, segura, segura Então, o nome dela é Monster Truck, acho que é por isso que os caras pegaram Mas, como eu disse, dá pra jogar de Brawler E... É maneiro, ó, passa dentro da água, que loucura, cara Beleza, beleza, beleza Acelerar... Ó, eu não tinha... Não... Eu não tinha esse carro nessa conta, galera Eu peguei ele agora, eu comprei ele agora, eu tinha em outra conta E eu já deixei no estilo de nata, não deixei nada lá em cima É... Eu ia deixar só o para-choque da frente Né? Com aquele de luzinha, né Passa, passa meu filho, passa meu filho Aquele com as luzes E... Maneiro, véi, maneiro Primeira volta, eu coloquei... Três voltas Pra ser bem empolgante Os caras tão vendo ali um milhão, velho De... De Monster Truck Ó, isso aqui era pra... Tipo, se o cara tivesse fechado ali Ia ficar maneiro, velho Porque... Aí os caras não iam conseguir jogar com outro carro, tá ligado Eles colocaram os obstáculos ali pra passar de Monster Truck Mas... Como dá a opção de você pegar aí o... Brawler, aí o cara passa... Batidão ali, véi Aqui tem que tomar cuidado Porque aqui, ó É traiçoeira, véi Aqui é traiçoeira, viu É Monster Truck, aí Ramp é uma Monster Truck Não é pra Brawler, não Aqui Ele já sai de traseira e já entra mal ali, véi Beleza, acelerou, irmão Acelerou, acelerou Acelerou, acelerou Vou passar aqui na água Vamos lavar os pneus Beleza Mano, beleza, beleza Segurou, segurou, segurou Segurou Muito foda, muito foda Muito foda o rally aqui, ó Rally Rally é maneiro pra caralho, velho Aí, vamos lá Vou passar aqui na água pra ficar bonito Beleza, beleza Nossa, segura peão, segura peão Aí, vamos, vamos, vamos Acelerou aqui, acelerou Viu ali Cuidado com os morrinhos artilheiros, véi Morrinho artilheiro Gosta de pregar umas... E nós Vou passar por aqui, ó Pra não ter problemas, né Ó Uh, beleza Vamos para a última volta Que eu fui lá na frente Igual um cara de concha Segurou, segurou, segurou Beleza, beleza, beleza Sem morrinho artilheiro Capotar aqui Mano, tá vindo de monster truck ali É melhor Eita porra Você viu, cara A água entra no carro todo, véi Acelerou Esse carro é muito foda É muito bom ele, véi Vai, vai, vai Segura, 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 segura Beleza Vamos acelerar aqui, galera Ponto a ponto Eu acho que eu tive uma vantagem aí Porque eu não fui de monster truck Mas como eu disse Eu queria jogar essa corrida aqui de brawler Aí, ó Só passar por fora, mano Só passar por fora Tranquilo, tranquilo Vamos lá Acelerou aqui Passar dentro da água, bonito Dentro do nito, bonito Beleza, beleza Mano, tá aqui nem louco Tentando chegar perto aqui, véi Ó Controle total Rali, véi Vamos lá Virou aqui Deixa eu sair da árvore Não, sai, 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 sai Sai Caceta, mano Perigo aqui, véi Perigo Estamos numa situação confortável, não Que o cara tá vindo a milhão ali, ó O cara tá vindo a milhão Opa, opa Uh Ele ia bater me atrás Ele ia me rodar, véi Rampa aí, rampa aí Beleza Beleza, beleza Beleza Agora é só pegar aqui, ó E para o abraço, moleque Vamos terminar com o Mortalite Mortalite, Mortalite, Mortalite Yeah Bom, galera Eu coloquei três voltinhos aí Pra ficar um pouquinho mais longa Corridinho de rali Dá pra jogar de Prowler Dá pra jogar de Stunt King Dá pra jogar de Monster Truck Joga o que você quiser E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostou, já sabe Clica no gostei Adições favoritos E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau